Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vim mostrar pra vocês esse tapetinho que eu fiz, redondinho, olha. É um trabalho de crochê, olha, eu fiz pra colocar no meu quarto. E é um trabalho super simples, os pontos, né, só ponto alto, meio ponto, e super simples. E eu fiz pra eu colocar no meu quarto, olha. Vou colocar aqui no chão pra vocês verem como que fica lindo, gente. Olha isso, que perfeito! E é um tapete super simples, olha. Também, gente, quero mostrar pra vocês essa coxa maravilhosa. Olha isso. Olha essa coxa, gente. Olha o detalhe dela aqui. Eu fiz só pra me usar a minha coxa, que já tem muito tempo que ela tava guardada e eu nunca usei. E eu resolvi usar ela. Aí eu falei, eu vou fazer um tapetinho, gente, olha que lindo. Olha essa coxa. É um cobre-leito, olha. Que linda, gente. Tem as mufadinhas com essas borboletinhas, olha. Eu coloquei essas aqui, mas essas aqui não fazem parte da coxa. E o meu... Eu gosto muito desse coraçãozinho, eu ganhei no dia das mães. Olha essa coxa, gente. Eu vou mostrar de longe pra vocês verem. Junto com o tapete. O tapetinho, né, na beirada da cama. E eu aceito encomenda, viu? Eu achei ele lindo. Super simples, mas lindo. Olha essa coxa, gente. Não repara esse barulho, porque tem uma cerâmica. Aqui a cortina, né, no meu quarto. Olha. E combinou com a cortina, né? Ela é de voal. E ela tem esse blackout. Por isso tá um pouco escuro, né? Deixa eu mostrar assim. Pra vocês verem. Olha lá a cortina. E a coxa. Gente, essa coxa é linda, olha. Que coxa maravilhosa. É um cobre-leito, né? Na verdade. Você pode cobrir. E você pode também... É... Colocar na cama. Desse lado aqui, também tem, olha. Os detalhes. Nas duas pontas do bico. Então, é uma coxa queen. King, né? Queen. Só fala queen. King. E ela... E minha cama é boxe. Mas ela tá bem... Como a coxa é queen, a cama é um pouco maior que a minha. Aí, tá arrastando no chão. Mas ela é pra arrastar um pouco. Pra ficar bem rente ao chão. Aí, desse lado, ficou um pouco arrastando. Olha isso. Que linda. Tá aqui minha corujinha. Coloquei essa bomboninha. E essa bandejinha aqui, eu fiz de quadro, gente. Olha. Era um quadrinho que quebrou. Aí, eu tirei o... A foto que tinha. E passei uma tinta spray metalizada, de dourado. Coloquei o vidro. E fiz uma bandejinha. Aqui é a minha foto, né? Do meu esposo. E coloquei aqui na minha cama, olha. Que lindo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui esse cobre ali. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Olha isso. É coxoado, olha. Dá pra cobrir. E eu achei lindo. E quis compartilhar com vocês. Essas almofadas aqui, eu vou tirar elas. Porque elas não fazem parte, né? E nem esse bichinho. No caso, é esse aqui, que é a coxa. Olha. A coxa é esse aqui. Que lindo que fica. São essas peças. E aqui, o modelo, você faz do jeito que você quer. Se quiser mais deitado, travesseiro, dá pra colocar. Se quiser colocar ele um pouco em pé, mais em pé, assim também, dá, olha. Né? São vários tipos. Dá o... Quando eu colocá-la de novo, eu vou mudar outro formato, né? De cama. Outro jeito pra colocar. E mostro pra vocês. Olha. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei essas minhas aqui, que eu já tinha, né? Aqui, ó. Essas minhas aqui. Eu já fico... Já fico aqui na minha cama, direto. Combina com todas as minhas coxas. Coloquei assim. E assim. Ó. E... E coloquei o meu coraçãozinho. Aí, coloquei o coraçãozinho. Por quê? Porque o coraçãozinho combina com o tapetinho. Lindo, né, gente? Que lindo. Que ficou. A minha cerâmica aqui do de cima, dos quartos de cima, da casa de cima, ela é escura. Mas eu tenho vontade de trocar e colocar uma mais clara. Olha a janela. Ali minha TVzinha, né? Pequenininha. Olha. A foto, né? Que teve o aniversário. Eu coloquei aqui no meu... Gente, isso aqui é uma coleção de carrinhos do meu esposo. Olha que lindo. Eu deixo aqui. Olha. Se vocês gostaram, deixe seu like. Curte bastante aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não é rumo a 300 inscritos. Viu, pessoal? E se vocês gostaram do meu tapetinho novo, ó. Deixe seu curtir aí, seu joinha. E fala que gostou. Olha. Porque futuro eu vou fazer umas peças de tapete pra me sortear pra vocês. Hum. Gente, voltei pra mostrar pra vocês este quadro lindo. Olha este quadro, gente. Que eu vou colocar aqui no meu quarto. Ele é um cacto. E tem essa frase. Quem ama, cuida. Olha. E tem vários, né? Tem aqui o papelzinho. Olha. Tem vários com várias mensagens, né? Depois eu vou comprar outro pra me fazer par com este. E eu vou colocar ali, ó. Naquela parede ali da minha cama. Tá vendo? Ali tá a cortina. Né? Como eu já mostrei. Ó, gente. Olha quem tá aqui. Na minha cama. Na minha coxa. Nova, linda. Olha esse menininho. Toninho. 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 Que preguiça, gente. Olha o tamanho dele. Olha que menino gorducho. Tem um tempão que ele não aparece, né? Toninho. Olha a unha na minha coxa. Cuidado. Olha ele mordendo, gente. Toninho. Isso é muito sem vergonha, gata. Tudo dele, olha. É morder. Tudo dele é brincar. Brincar assim. Ó. Só pode lamber. Isso. Isso. Olha, gente. Que amor. Como não apaixonar por uma coisinha dessa, gente? Olha. Cheira no meu dedo. Tem nada, não. Tem nada, não, menino. Isso é muito, muito lindo. Olha que coisa linda, gente. Olha o tamanho da barriga disso. Tá aqui folgado na minha cama. Aí, pessoal. Vou colocar o quadro ali, ó. Naquela parede. Tá vendo? Eu sempre tive vontade de colocar, né? Um quadro nesta parede. E eu poderia centralizar mais a minha cama, mas eu não centralizo por causa que atrapalha de abrir a porta. A porta é aqui, olha. E se eu trazer ela mais pra cá, vai atrapalhar de abrir a porta. Então, por isso, eu jogo ela mais pra cá, porque aqui tá o meu guarda-roupa, né? Desse lado. E aqui tá a minha cama. Aí, eu vou colocar o quadro bem ali em cima ali. Aí, quando eu colocar, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom, pessoal? Mas, eu voltei só pra mostrar pra vocês esse quadrinho. E depois, eu vou mostrar pra vocês ele colocado. Se vocês... Eu comprei ele lá no centro, né? De Belo Horizonte, né? Na loja de utilidades. E eu paguei super barato nele. Eu paguei R$19,90. R$20,00. E lá, tinha outros também. Só que, como a gente tava com um pouco de pressa, eu acabei trazendo só esse. Mas, me arrependi. Podia ter trago dois. Pra me colocar outro, um do lado do outro, assim. Mas, por enquanto, eu vou colocar só esse. Até mesmo porque eu não gosto de muita coisa também. Tudo tumultuado. Acho que fica muito tumultuado. Eu não gosto de muito tumultu. Eu gosto das coisas mais limpas. Mas, eu vou pôr pelo menos ele ali. E eu amei, pessoal. Aí, você... Só você jogar na internet. Eu olhei na internet. Tem também. Só que... Aí, você coloca. Quadro de cacto. Né? Quadro decorativo. Olha. Quadro decorativo de cacto. Aí, já vai vir. E eu achei um pouco puxado na internet. Porque, na internet, eu achei a 37 reais fora o frete. Achei também de... De... Acho que 13, 99. Mas, com frete altíssimo. E a preguiça tá ali. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu quadrinho. Olha. E eu vou mostrar ele no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Deus é fiel. Tchau.